Olá, sou Master Gladius e estou aqui para bater um papo com vocês sobre o universo das relações de poder e sobre o projeto Casa de Gladius. Pode ser por um livro, por um filme, por um amigo, por um parceiro de vida, sei lá. Alguém te traz isso e você percebe que você tem uma vontade enorme de dominar ou de se submeter e esse gosto pela pegada na hora da transa já é uma mensagem do teu subconsciente te mandando essas dicas. É, você descobriu as letrinhas BDSM e alguns vão te dizer que tem muito material sobre o assunto aí disponível pela internet para você estudar, mas eu aqui nesse vídeo vou te trazer uma alternativa. Todos os dias chegam a mim histórias das mais tenebrosas, das mais tristes, de pessoas que, sabendo da existência desse universo, de que isso seria para elas, elas tentam uma entrada, elas tentam uma aproximação e acabam se machucando, cometendo os erros mais básicos, justamente por ouvir, por dar ouvidos a pessoas despreparadas ou mal intencionadas que tem aí pelas redes. Aqui eu vou te trazer uma opção de solução para essa situação em que você se encontra, em que muita gente se encontra, que é estou perdido, não sei o próximo passo, não sei em quem eu acredito, não sei o que vai funcionar, não sei como me comportar. Eu vou trazer isso tudo para vocês nessa conversa, vou explicar direitinho como essa solução funciona e ao longo desse nosso papo eu ainda vou te dar, se você sobreviver até o fim dele, seis dicas, seis das grandes conclusões que eu cheguei ao longo dessa minha longa estrada trilhada na minha vida nas relações de poder. E já para deixar a conversa melhor, eu vou começar com a primeira dica. A primeira dica é o que é BDSM na verdade? O que eu percebi nesta vida que eu levei até agora que de fato é o BDSM? Isto fora do significado das siglas que você vai encontrar em qualquer site enciclopédico. Você coloca lá BDSM, significado, vai ter ali o que significa cada uma das letras, mas não é sobre isso que eu vim falar. Aliás, eu vim falar sobre o que está além disso, ou melhor, antes disso, no fundamento. BDSM fala de poder, por isso que eu falo relações de poder. E BDSM é um tipo de relação entre uma ou mais partes dominantes, interagindo com uma ou mais partes que estão se submetendo, tudo isso dentro de parâmetros de uma outra sigla, que é o SSC, que significa Sanidade, Segurança e Consensualidade, onde a sanidade rege o que acontece na relação não pode atrapalhar outros fatores da sua vida. A segurança fala da questão dos equipamentos, dos procedimentos, todos os aspectos que envolvem risco e os cuidados que tem que se tomar em cima deles e a consensualidade, que é, em minha opinião, dessa sigla a parte mais importante, pois ela não é relativa, ela é definitiva, é a permissão, é o consenso. Então, tendo alguém dominando, alguém submetendo, dentro de Sanidade, Segurança e Consensualidade, temos uma relação de poder. BDSM. E o resto? O resto é como você vai viver isso. Então, a grande, grande conclusão que eu cheguei, e essa foi a primeira, já se vão 15, quase 20 anos, a relação de poder é apenas isso. Uma pessoa ou mais dominando, uma pessoa ou mais submetendo, isso independentemente de preferência sexual ou identidade de gênero, dentro de Sanidade, Segurança e Consensualidade. E tudo mais, pode, tudo mais é gosto. E gosto não se discute. A grande verdade é que tudo isso ocorre em duas camadas, dois níveis. Um nível é fundamental e um nível que é só gosto. Bom, eu já me apresentei. Master Gladius, e quem sou eu? Qual é a minha origem? Quem é esse cara? Que história é dele? Muitos que estão aqui já me conhecem ou já ouviram falar de mim. Mas se você está vindo de fora desse universo, provavelmente você não sabe quem eu sou. Então, vou te dar uma história rápida, bem resumida da minha vida. Tudo começou lá no século passado, até milênio passado. Mas a minha experiência dentro de uma comunidade de jogos de poder, uma comunidade ativa, real, frequentando festas, bares, temáticos, conhecendo pessoas com os mesmos gostos que os meus, isso começa em 2002. No Valhalla, primeira festa. E depois disso, todas as festas, todas as casas. E eu morava em Santos, e eu sempre me deslocava para São Paulo para frequentar esses lugares, pois eu me sentia muito à vontade com essa sensação de normalidade de ter pessoas num grupo, pessoas que eu podia conviver, conversar sobre coisas que eu gostava. Então, essa afinidade me trazia uma sensação de normalidade que me impulsionava cada vez mais para dentro desse universo. E comecei a ir, nesse período de 2002, 2003, 2004, a estudar. Tive muitas pessoas generosas que cruzaram o meu caminho, me ajudando a compreender a dinâmica de como tudo aquilo funcionava. Você tinha pouquíssimos lugares para ter referência escrita. Existiam sites enciclopédicos e outros de autopromoção. Não muito diferente de hoje. Só que hoje tem muito mais coisas, porque a internet passou por um desenvolvimento muito grande. À época, eu tinha toda aquela informação que eu vinha coletando e comecei um processo de formar um mosaico com todas aquelas partes, aqueles fragmentos, para tentar entender o todo. O que eu vi? Eu vi, nesse mosaico, muitas partes que não se encaixavam e muitos buracos, muitas peças faltando. O que me levou a pensar sobre esse universo, pensar sobre esse assunto, tentar filosofar sobre como tudo isso funcionava para tentar, nesse processo, me entender. Em 2007, eu criei o blog Engenho Dominador, onde eu tive a oportunidade de colocar a público, para julgamento, as minhas primeiras conclusões, as minhas primeiras ideias sobre o funcionamento disso tudo. Depois disso, eu criei meu canal no YouTube, onde eu passei a fazer um programa semanal chamado Papo com Gladius, ao vivo. Programa esse que durou 220 semanas, e eu respondia perguntas. Era um bate-papo mesmo. Aliás, uma experiência maravilhosa. E depois do canal no YouTube, eu criei, junto com a minha parceira de vida, Nina de Gladius, o projeto Casa de Gladius. E é sobre isso que eu vim falar com vocês aqui hoje. Mas antes da gente entrar no assunto da Casa de Gladius, é bom pontuar aqui se isso é para você. Para quem é, para que tipo de pessoa é uma relação de poder? Bom, eu acredito que nós, seres humanos, somos feitos de razão, emoção e natureza primal. Se você alimenta a sua natureza primal dominando ou se submetendo, isso é para você. Se você é aquela pessoa que gosta de controlar na hora da transa, se você gosta da pegada, se você gosta de ser uma pessoa pegada, você está com o pé já dentro desse universo de dominação e submissão, desse universo de relações de poder. E esse é um bom momento para a segunda dica. E olha, já vou engatar a terceira dica. É tudo uma grande coisa só. É importante entender, antes de trazer essa dica para vocês, que existem dois formatos fundamentais de relações. Relações horizontais e relações verticais. A relação horizontal é uma relação que não tem poder institucionalizado. Não tem o poder definido. E a relação vertical é com alguém mandando no outro alguém. Relações de poder são diferentes das outras, como alguém está no comando. É uma relação vertical. As outras relações convencionais, que dentro desse nosso universo nós chamamos carinhosamente de relações baunilha, elas são relações horizontais. Ou seja, relações onde o poder não é institucionalizado, não é definido uma parte mandando na outra. E suposto, algumas pessoas acham que coisas como família, lazer, escola, são coisas baunilha. As relações verticais ou horizontais, baunilha ou de poder, elas são relações afetivas. Acontecem no âmbito do grupo que está vivendo aquela relação, de duas ou mais pessoas. Então, uma pessoa que vive uma relação de poder, ela pode muito bem ir para o cinema com a sua pessoa parceira submissa. Família é família, amigos são amigos, trabalho é trabalho, escola é escola. E nada disso tem a ver com a maneira que você vive com o seu parceiro, com a sua parceira, seus parceiros, suas parceiras, dentro da sua relação. O que acontece dentro das quatro paredes da vida de um casal, de um grupo, é só deles, é só a eles que interessa. O formato afetivo, vertical, horizontal, relação de poder ou não, é uma coisa que funciona dentro da relação. Por isso, uma pessoa como eu, que decidiu viver a sua vida afetiva, além da cama, além do sexual, dentro desses parâmetros de poder, dentro de uma relação de poder, tem direito à sua pipoca com o Guaraná e a ir ao cinema com a parceira submissa, no meu caso. O que leva à terceira grande conclusão, e eu cheguei a essa conclusão, a vivendo. Ou seja, é possível você viver uma relação de poder fora da cama, fora do sexual, na vida, na sua vida afetiva como um todo. O que nós chamamos de 24 por 7, ou seja, 24 por 7 é uma relação de poder onde a parte que se submete está disponível para a parte que domina 24 horas por dia, 7 dias por semana. E só quando eu pude experimentar esse tipo de sensação de vida, a dinâmica e a funcionalidade, incluindo filhos na relação, eu pude chegar a esta grande conclusão que é possível viver essa relação de poder, BDSM, de forma afetiva, fora da cama. Assim como numa relação horizontal, baumilha, se vive um casamento. Eu posso viver uma relação de parceria de vida com uma pessoa dentro de um formato de relação de poder. E o que é a Casa de Gládios? A Casa de Gládios foi uma ideia que surgiu, inclusive, no momento da pandemia. Estávamos eu e a minha parceira vivendo 24 por 7, absoluto, confinados em casa por causa da pandemia. E tivemos essa ideia de levar o nosso conteúdo, a nossa vivência, a referência da vida que vivíamos para um número maior de pessoas. Então, criamos um sistema de assinatura onde era disponibilizado material exclusivo e mais uma proximidade com a nossa vida. Bom, qual é a missão da Casa de Gládios? Quando me perguntam sobre dicas para iniciantes, eu falo, estude, conheça pessoas, frequente lugares, muita atenção na escolha do seu parceiro para interagir e não tenha pressa. A Casa de Gládios nasce para suprir essas dicas, para suprir essas etapas. Ela traz um ambiente seguro para as pessoas darem seus primeiros passos. Ela traz conteúdo exclusivo de qualidade e preparado para as pessoas exercitarem o pensamento crítico. Tem a possibilidade de aproximar os autores dos assinantes para dúvidas sobre conteúdo e sobre suas questões pessoais. Então, além de educar, empoderar e conectar pessoas interessadas no universo das relações de poder, o projeto da Casa quer buscar o que há de melhor em cada um para que se tornem seres humanos melhores a partir do equilíbrio de razão, emoção e natureza primal. E aí, a quarta dica. A quarta dica é a seguinte, o poder não existe apenas nas relações de poder. tem uma frase atribuída a Maquiavel que diz o seguinte, não existe vácuo de poder. E ela diz, mais ou menos, que se existe um espaço onde não existe um poder instalado, um poder externo vai vir e vai ocupar esse poder. Então, nas relações horizontais, convencionais, baunilha, que se julga não haver poder, é um erro. Pois existe o poder em todas as relações. Mesmo nas relações horizontais. a relação convencional, baunilha, o poder não é institucionalizado, a liderança não é definida, mas alguém irá tomar a liderança, um, de forma definitiva, a parte mais dominante, controlar a relação, dois, esse poder vai oscilar de um lado para o outro, dependendo do caso, da situação ou da área da relação, três, que é a mais comum, o poder não estando definido, cria-se um conflito pelo poder, mas que termina carregando a relação lentamente na direção do colapso. Vou aproveitar, inclusive, já vou mandar a quinta dica. Submissas, no começo da relação, buscam um dominador, porque dominar é fácil, mas depois elas querem um líder. Quem me trouxe essa realidade foi minha parceira de vida, Nina de Gladius. Ela me trouxe isso e eu fui um pouco a fundo buscar mais informação sobre o assunto porque me pareceu de uma lógica avassaladora. E nessa minha pesquisa descobri cinco linhas de pensamento que não só corroboram, como também expandem essa lógica para um âmbito maior de pessoas. São elas teoria da troca social, teoria do desenvolvimento do relacionamento, pirâmide de necessidades de maso, teoria do apego, dinâmica de autoapresentação e autodivulgação. Essas teorias e argumentos indicam que é natural que as relações evoluam de um estágio inicial de satisfação de necessidades básicas e mapeamento do parceiro para um estágio posterior de busca de intimidade e conexão mais profunda. Então, isso termina servindo para todo tipo de relação e fica a dica para os pretensos potenciais, aspirantes a dominantes que o aprofundamento de uma relação, o desejo de aprofundar a relação requer um trabalho contínuo de evolução. Você tem que melhorar essa etapa de viver uma relação mais profunda, de ser um líder. Ser um líder é conquistar a autoridade e a autoridade é algo que não só precisa ser conquistada, construída como também mantida e essa manutenção demanda muita energia, muito tempo, muita firmeza de propósito para que ela se mantenha no seu lugar para manter a sua parceira, o seu parceiro submisso, a pessoa submissa que te segue te seguindo. Agora, o que eu posso dizer é que esse processo de aprendizado se faz de quatro maneiras. Então, você vai ter a via lenta que é da autodidática, ou seja, estudar sozinho, isso através dos materiais disponibilizados na net, desconectados, em abundância até, mas a maioria de qualidade duvidosa, sem fonte confiável. Você vai ter a via rápida que é a contratação de um profissional de notório saber que vai te conduzir num processo rápido, personalizado e aprendizado, te dando exatamente o que você precisa para você chegar onde você quer chegar o mais rápido possível. Você tem a via intermediária que é de melhor custo-benefício, projeto Casa de Gladius, onde num lugar só você vai ter concentrado material de qualidade, vídeos com estilo Netflix, organizados, com conteúdo já preparado e mastigado para que você absorva e entenda. Você vai ter pessoas para você interagir e debater sobre os assuntos, já criando sua primeira experiência social dentro desse universo. você vai ter uma proximidade com os criadores do projeto que vai te dar a segurança de saber se tudo aquilo que você está ouvindo procede na base do fato ou fake. Ah, e tem a via ultra rápida. Eu falei quatro. Tem a lenta, tem a rápida, tem a intermediária e a ultra rápida, que são todas as alternativas acima. É você pesquisar, estudar fora, ouvir o que todo mundo tem a dizer, obviamente, sem confiar em ninguém. Confie no seu bom senso, passe toda essa informação pelo seu crivo, pelo seu bom senso, mastigue com a sua inteligência, veja o que aproveita para você, o que é para você, disso tudo, contratar um profissional para resolver pontos pessoais, para clarear dúvidas diretas sobre a sua personalidade para te fazer evoluir o mais rápido possível e você participar da casa para você ter um grande volume de material de referência, um ambiente grande de estudo para te dar segurança nos teus primeiros passos e nos passos posteriores também. Bom, vamos ver agora os benefícios para fazer parte desse projeto. Informação de qualidade reunida no lugar só no formato tipo Netflix. Participação em uma comunidade real de pessoas sérias e interessadas como você em aprender e até viver no universo de relações de poder. Proximidade aos criadores da casa, Gladius e Nina para sanarem suas principais dúvidas sobre o conteúdo e sobre questões pessoais. Valores diferenciados na contratação da consultoria e da mentoria de Gladius ou Nina e dos produtos do ateliê Nina de Gladius, entre outras possibilidades que virão por aí. e tudo isso dentro de uma assinatura de R$33,00 por mês que não tem um prazo. Você assina enquanto quiser. Quando você deixar de assinar, você deixa de acessar, você volta quando quiser, você tem liberdade de ir sem prazo de validade e sem um prazo definido. Então agora você só tem duas opções. Você segue pela Via Lenta garimpando na internet ou você assina a Casa de Gladius agora e já entra nesse caminho intermediário que vai te levar muito mais rápido onde você quer chegar do que aí perdido com esse material desconectado e com fontes duvidosas. Então é só clicar no link pra ter acesso a todos os recursos que a Casa de Gladius Minha Casa te oferece. Ah! São seis grandes conclusões que eu prometi. Tá faltando uma. e essa que é a maior delas e a mais recente eu deixei aqui pro final. Por que que eu estou evitando o termo BDSM? Por que eu não o uso mais pra descrever esse universo? BDSM é uma sigla formada de seis palavras. É um acrônimo. B de bondage D de disciplina D de dominação S de submissão S de sadismo M de masoquismo BDSM De que que isso tudo fala? Bondage fala de aprisionamento disciplina fala dos castigos dominação de dominação submissão de submissão no sentido de ordens e de controle sadismo fala de prazer sadismo erótico fala de prazer em provocar dor e desconforto nas pessoas masoquismo fala do prazer incentivo dor e desconforto ou seja todos os elementos dessa sigla falam do como sentir o seu prazer como viver a sua dominação e a sua submissão como absorver poder hierarquia traçando um paralelo falando de culinária BDSM fala BDSM fala das receitas não fala do ingrediente principal no caso que é poder então eu deixei de falar BDSM 1 porque BDSM não fala do que fala do como e o como é gosto e gosto varia o que que é absolutamente comum pra todos porque o gosto variando obviamente que vão existir grupos vivendo cada um a sua maneira isso tudo agora o que que une a todos e o que torna este tipo de relação única e a separa das outras é a existência de poder então eu passei a chamar de universo das relações de poder ou relações de poder porque é disso que tratamos BDSM é uma sigla também carregada de estereótipos ruins a tiazinha é gente batendo em gente as pessoas ouvem falar pela primeira vez já perguntam nossa eu vou ter que apanhar nossa eu não gosto de dor eu não posso viver isso tudo ah não BDSM não é pra mim porque eu não gosto de dor não não precisa apanhar não não precisa sentir dor porque existem maneiras de você exercer poder sem provocador não que não seja legal não que não tenham mas cordas pendurar as pessoas espancar as pessoas existe isso? sim humilhar as pessoas existe isso? sim tudo isso são formas de você exercer o poder mas não é falar sobre o poder porque existem N formas de você exercer o poder mas poder é um só por isso que hoje eu falo em relações de poder e não falo de BDSM é isso então fico feliz para os que sobreviveram até o final desse vídeo e fica aqui mais um convite assine a casa de Gladius vem pra perto de mim vem aprender comigo vem conversar comigo vem me ensinar alguma coisa vem debater chega mais perto vem ser meu amigo tá bom? vem participar da minha casa vem dançar o lagula péssimo isso, né? então é isso menina, dorme ali tá bom, né? chega tá bom, né? vem, vem, vem... Obrigado.